Que o bem aqui é maldinha, daqui com vocês é Rickfazeres e sejam muito bem vindos ao que provavelmente, eu digo provavelmente, será o último episódio de The Last Guardian. Se tens alguma coisa para fazer, a meio, pausa o vídeo, vai acabar de fazer o que tens a fazer e depois vens-te sentar aqui com calma para vermos este episódio, que eu acredito que seja o último, porque estamos no topo da torre. No último episódio acabámos aqui com uma luta épica, juntamente com o nosso Turico, amiguinhos, um grande obrigado a todos pelo magnífico apoio que vocês têm deixado nesta série. Estes dois companheiros acompanharam-nos e fizeram-nos aqui uma companhia imensa e incrível. O que é que eu tenho aqui para fazer? Ele leva-me a crer que eu tenho que disparar o escudo para ali, será? Não sei, vamos tentar. Será? Oh, cheio. Ah, é mesmo. E agora? Ui, 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 ui. Calma, 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 turico. Calma, 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 calma. Não te fazes embora sem mim, maluco. Eu sei que tu és atrevido. Não te fazes embora sem o rico, meu. Espera aí que ainda por cima tens aqui umas coisas nas costas para tirar. Já tínhamos tirado isto no episódio passado, mas pelos bichos saves. Deixa-me lá tratar dele antes de seguirmos o nosso episódio, porque ele está todo cheio de lanças da luta que tivemos no último episódio. E os pelos vídeos gravou logo após a luta e não gravou depois de eu ter tirado as lanças. Nós terminámos o episódio... Coitadinhos, faz a mesma impressão. Ok, vamos lhe fazer festinhas nos locais onde ele tem aqui as feriditas. Porque as nossas festas acabam por, digamos, curá-lo ou ajudá-lo. Pronto. 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 Ok. Pronto. Já passou. Já passou. Mas ele não vai lá para cima. Ele devia ir, não é? Ora. o que vai lá? O que é o que é o que é o que é? Ainda, turiquito. Bora! O que é o que é? O que é o que é o que é? ela não vai anda para aqui anda para aqui que raio é para fazer meu não sei se isto é uma saída se não é a saída não faço ideia não faço ideia o que é que é para fazer aqui não é nem aqui não parece que seja o hotel estava aqui uma cena que nem vi oh esta a nos levar para onde? esta a nos levar para onde? esta a nos levar para onde? isto é uma arena é outra arena o que é que a gente veio para aqui fazer? esta a nos levar para onde? ok tem aqui comida parece-me bem anda cá turiquito anda cá venhas? bora vai vai o que é que é para fazer aqui? o que é que é para fazer aqui? será? não parece, tem? será que ele vai tentar subir? é que isto é tudo berris de comida é que isto é tudo é que isto é tudo Será que ele sobe? Ah sobe ok 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 Acho que ele sobe Agora onde é que isto vai ter? Não faço ideia Oh não caias agora não é o maluco? Ok Eu não acredito que ele ainda tem aqui mais uma lança não 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 tem É o pelo que está levantado Onde é que será que isto nos vai levar? Não faço ideia Eu pensava que isto era uma arena de turicos Vocês viram um monte de... Isto não vai ser boa ideia Tu não vais conseguir passar aqui Que raio faço eu aqui? É a pergunta Será que ele dispara ou não? Que raio de sitio é este? Ah está aqui um buraco Está aqui um buraco Eu não vi Como é que eu vou entrar aqui? Tem que ser ele a indicar-me para lá Não é? Ah certo Ah está aqui um buraco Ah deixa de ser maluco Turico Ok estou aqui Estou aqui Agora supostamente Vi-te cair para aqui Não é? Está certo Ele já percebeu como é que é Só que não é fácil Estava complicada a situação Estava complicada a situação Isto é o senhor do val E o que é que eu vou fazer no senhor do val? Alguém me explica não? Acertou mesmo meu! Que raiva eu fazer aqui no senhor do vale? Alguém me explica não? Ahhhhhhhh!!! Que raiva eu fazer aqui? Que raiva eu fazer aqui? Que raiva eu fazer aqui? Ahhhhhhhh!!! O que é que é isso? Será que eu vou ter que subir até lá assim mesmo? É que eu não consigo andar com o escudo Não sei se vocês já repararam Eu não consigo andar com o escudo na mão Ah, mas se eu levar o escudo na mão Já consigo entrar Ok Morri, certo? Acho que morri, não é? Bom, amiguinhos, pela avaliação que eu fiz Aquele núcleo, aquela esfera preta Ela retrai se lhe apontarmos o escudo Mas quando ela chega àquele núcleo Expõe o núcleo e o núcleo lança aqueles ataques Que nos deixam paralisados Será que eu tenho que dominar esta esfera Sem ela chegar ao senhor do valor? Porque a partir do momento que eu uso A partir do momento que eu faço isto E ela chega Deixa-me lá largar, por exemplo, agora aqui Ah, ela demora a crescer Ela demora a crescer Já percebi Tipo, olhem aqui E agora tipo, largo Ah, ela demora a crescer O que eu fiz A primeira vez foi Deixei chegar ao núcleo Expus o núcleo Ao expor o núcleo O núcleo lança-me estes ataques E a esfera cresce muito, muito mais rapidamente Estes ataques são aqueles ataques Que normalmente As armaduras nos enviam Ok, já percebi Então deixa-me lá Diminuir o máximo que eu conseguir o núcleo Tanto que ele agora não avança Olhem aqui, estão a ver? Eu consigo chegar perto do núcleo O núcleo só avança Assim que a esfera ficar completamente exposta Deixa-me lá tentar tipo Assim Será? Que é uma boa ideia? Não faço ideia Sei tanto como vocês, meninos Acho que é isto Acho que é isto E agora vou ter que subir aqui por estas Se eu conseguir Nem sei se consigo Ok Ok Isto vai-me levar aonde? É a pergunta que eu me faço E o Turico fica lá em baixo sozinho Isto tem tudo a ver com este Com este Este forte Esta espécie desta Arena Onde os Turicos ficam presos Isto é uma entidade Um ser qualquer Carai Estou eu a fazer aqui Será que eu tenho que sair lá para fora? E vou deixar o Turico para trás? O que é isto? Ah Vou ter que saltar para ali Ok Mas isto está a andar muito rápido Manda sorte Tu és o maior Não é, Henrique? E assim consegui parar este mecanismo Oxê, mas isto falta a andar Ai, chama o Turico, será? Turico! Ele desce tudo É só Turico! 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 Ele foge. Será que já posso largar? Será? Eu faço o que agora? Eu não consigo subir aqui, né? Eu fico cá fechado. E eu fico aqui fechado. Ai raio, mas isto anda para dar rápido. Já estou ficando tonto. Ah, ok, ok. Calma, calma, calma. Ok. Estás aí, Turiquito? Estou aqui. Estou aqui, Turico. Olha, eu vou estar preocupado. Olha, eu estou preocupado comigo. Na casa, eu malandro. A gente já pode... Olha, tão bonito. E conseguimos escapar desta fortaleza, será? Ah... Estou aqui. O que é aquela estrutura ali ? Não faço ideia mas nem me quer chegar perto dela Outra lança ! Mas quantas lanças tinha este bicho no corpo ? Agora é só voar Estorico O que é aquilo ali ? Ah este sinal outra vez não ! Turico vais resistir a isto certo ? O que é aquilo ali de lado ? O que é aquilo ? É aquilo ! O que é aquilo ? É aquilo ! O que é aquilo ? Olha Turicos! Oh Turico! E os Turicos vão buscar crianças? Os Turicos são criados para ir buscar crianças! E a máquina devolve comida! E a máquina devolve comida! A máquina devolve comida! A máquina devolve comida! Tchau, tchau. O que eu posso fazer, meu? Não posso fazer nada, eles são muito grandes, meu. O espelho. O espelho. O espelho. O espelho. O espelho. Tu... Tu... Tu Rico? Ai não, foi um que me tentou comer e eu agarrei-me! Tchau! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Será? Tchau, tchau. 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 Oh, turico. Turico! Turico! Tchau, tchau. 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 grande jogo, eu joguei no passado Ico, eu joguei Shadow of the Colossus, que grande jogo. Bom, amiguinhos, nem sei o que vos diga, estou feliz, estou emocionado, não estou triste, claro, estou emocionado com esta fantástica aventura que Trico e aquele rapaz nos proporcionaram durante uma série de episódios. Foi mais uma grande série no canal. Digo-vos que a melhor série que eu tive o prazer de trazer para o canal foi The Last of Us, mas se colocasse as duas numa balança, a balança não penderia para lado absolutamente nenhum. Então, este é um grande jogo. Eu sei que não foi um jogo onde eu consegui atingir a maioria do meu público, mesmo porque o YouTube está esquisitíssimo. Agradeço a todos aqueles do fundo do coração que acompanharam ao meu lado esta fantástica série e que se riram, que se emocionaram, que choraram juntamente com o Rick. Aconteceu em dois momentos na história destes dois aventureiros. Agora falando um pouco sobre a história, aqui não é um templo, esta espécie, parece-se à boca de um vulcão, é um templo onde existia uma força ou um poder que se chama o Senhor do Val. Poder esse que, pelos vistos, para persistir, ou para continuar a existir, precisava de consumir crianças. E de que forma é que ele conseguiria? E estou eu a deduzir, eu não li nada, entendam? A deduzir por ter jogado o jogo até este momento. Essas crianças eram trazidas para esse templo, para o Senhor do Val, pelos turicos, que por sua vez estavam amaldiçoados pelo aquele sinal emitido pelaquela torre, ok? Esta aventura dá-se a partir do momento que o nosso turico se dirige àquela aldeia que mete a cabeça dentro daquela casa e empega em nós. E a partir daí dá-se uma grande aventura e o início de uma grande amizade, inicialmente complicada, como vocês viram, aqueles que acompanharam esta série desde o princípio, que, inicialmente, nós nem nos conseguíamos chegar perto do turico, tivemos que conquistar a sua confiança, libertando-o daquelas correntes malditas que ele tinha, libertando-o das flechas, das flechas que ele tinha, as lanças que ele tinha no corpo, dando-lhe comida, até que chegou um ponto em que nós já conseguíamos comunicar com o turico, em que ele respondia aos nossos chamamentos, em que lhe conseguíamos dar ordens, em que lhe pedíamos para ir ao lugar A ou B. E ele afeiçou-se tanto a nós que acabou por nos proteger, mesmo nesta última batalha, contra uns 6 ou 8 turicos, ele protegeu-nos até ao fim. E foi graças àquela cauda e ao nosso espelho que nós conseguimos destruir aquele magnetismo que influenciava os turicos, através dos cornos, aquelas ondas, e eles acabaram todos por se matar ou por se lançar da torre, ficando o nosso turico vivo e acabou por nos salvar, e levando-nos de volta à aldeia, onde ele nos foi buscar no início do jogo. Amiguinhos, este tipo de jogos dá-me um prazer imenso e é o tipo de trabalho que o Rick gosta de trazer para o canal. Sei que o YouTube anda estranho, dado de um mês e meio para cá, há dois meses, os meus vídeos não chegam aos meus subscritores. Sinto pena, na minha opinião, e tristeza pelo facto de eu lançar um vídeo com o Dazer, a dar-nos choques um no outro, a dar-nos tiros um no outro, que vai ser hoje, por exemplo, a fazermos troll, funciona muito melhor do que o tipo de trabalho que eu amo trazer. Eu gosto de trazer aquilo que eu fiz com o Dazer para comemorar os 400 inscritos, aqueles desafios, eu gosto de o fazer, sinto-me bem a fazer, sinto que vos diverte, mas gostava de ter o mesmo apoio e o mesmo feedback que esse tipo de vídeos tem nestas séries, que é o trabalho que eu realmente gosto de fazer, onde vocês vêm ao canal, acompanharem como se uma série televisiva se tratasse, onde vocês acompanham do princípio ao fim do jogo. Infelizmente, isso não tem acontecido, mais eu não posso fazer. Agradeço a ti que estiveste aí desde o primeiro episódio do Fundo do Coração. Um grande obrigado, um grande abraço para ti. E chegámos ao final do jogo. É isto o final? Não vai acontecer absolutamente mais nada? Obrigado. Acima de tudo, muito obrigado a todos pelo magnífico apoio que deixaram durante esta série toda. Obrigado a todos os que continuam a apoiar este canal e continuam, acima de tudo, a acreditar no trabalho que o Rick gosta de produzir para o canal e gosta de fazer para o canal. Ok, amiguinhos? Esta série vai ser substituída, talvez, pelo Batman da Telltale, visto que já saiu inteiro. Eu vou agora começar a trazer Batman da Telltale. De futuro irei trazer The Walking Dead. Irão surgir muitos jogos, muitas novidades. Vou estar em janeiro a convite da Playstation em Amsterdão. Sou o único youtuber em Portugal a fazê-lo para o pré-lançamento ou para a Endzone. É mais um grande jogo e uma grande série que vem para o canal chamada Horizon Zero Dawn. Também é uma aventura. É um primeiro jogo de algo novo que está a aparecer. Eu espero contar com todos vocês aí desse lado. Ok? Antes de sair embora, não se esqueçam de rebentar com esse botãozinho do like maravilhoso. Adicionar os favoritos, se possível. E vemo-nos no próximo episódio. Aliás, não é no próximo episódio, mas num próximo vídeo no canal. Com vocês, Zé Rico Fazeres. Zé, já obrigado mesmo. Eu sinto-me do coração cheio por trazer isto para o meu canal e ter malta a assistir a este tipo de trabalho que eu acabei de produzir. Fui! Obrigado! Fui! Não! Não! Oi, 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 oi. Não vou arrepiar tudo, somos nós. Isto está a acontecer 10 minutos depois, a consola ficou ligada amiguinhos a gravar. 10 minutos praticamente depois. Não, não pode ser, não pode ser. Não, 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 não pode ser.